Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Maria e este é o Maria Poupadinha. Primeiro que tudo, vou já começar o vídeo. Quem é que pintou as unhas? Eu. Passado não sei quanto tempo resolvi dar um jeitinho às minhas unhas. Elas não estão muito bem feitas, mas eu resolvi pintá-las. Já é a segunda vez esta semana que eu estou a pintá-las. Mas aproveito para dizer que estes vernizes da Primark, este foi o que eu usei na primeira semana, ou seja, na semana passada, com o nome Vine. Este verniz é muito bom. Ele seca muito rápido e ele dura bastante na unha. Dura uma semana. Uma semana, seis dias mais ou menos. Depois começou a descascar, mas eu também mexi imensa coisa e ele também não é assim tão forte para aguentar. Acho que nenhum é. E hoje estou a usar este, que é da Kiko, que também já é uma coleção bem antiga. É um magnético. E na cor... onde é que ele tem a cor? 704. E ele é aqueles magnéticos que vinham com o ímã, só que eu não usei o ímã, deixei apenas a cor normal. Ele também não seca... ele seca bem rápido e ele é muito bom. Eu estou a usar tem dois dias. Ele já está a começar a descascar, mas eu entretanto já andei a fazer limpezas na casa. É normal. Mas também gostei muito da cor. Vamos então ao que interessa do vídeo de hoje. Hoje vamos fazendo o maquilhante com... E eu escolhi a marca Essence. Porquê Essence? Porque, além de eu gostar muito da marca, eu já juntei algumas coisinhas que estão aqui nesta caixinha para experimentarmos. Algumas eu já vos mostrei, mas como eu quero fazer uma maquilhagem completa usando apenas Essence, vou repetir alguns produtos. Mas assim também podemos experimentar para ver como é que eles realmente estão na pele. E se eu continuo a ter a mesma opinião que tinha. Vamos então. Os produtos que eu... eu acho que só não tenho um produto. Exato. Eu não tenho nenhum produto para as sobrancelhas. Portanto, eu vou... aqui a minha... vou usar esta Revolution e eu já volto. Ok. Sobrancelhas prontas. Hoje até não fico a tomar como de costume, mas já estão prontas. Vamos então partir para o que nós temos. Então eu comprei este primer, que foi aquele que eu mostrei no... Mostrei nas compras, acho, de Cosmetics. Exatamente. Comprei este primer, que é um Glow Busting Pore Minimizer. Vamos ver o que é que... Ele faz-me lembrar a consistência e a cor. Faz-me lembrar muito o primer da Kiko. Aquilo que eu tinha... Que eu tinha não, que eu tenho. Que é dos poucos. Mas faz-me lembrar muito esse primer que eu tenho da Kiko. E eu gosto muito do... 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 da Kiko. Eu gosto muito dele. Vamos ver então se ele vai minimizar os pós. Eu lavei o rosto mesmo agora. Eu acabei de tomar bem. Lavei o rosto. E pus apenas hidratante. Agora estou a aplicar este primer. A nível de... Eu acho que eu pus pouco. Vou pôr mais um bocadinho. Vou pôr mais um bocadinho aqui na testa, que eu já tenho esta linha de expressão enorme. E ela cada vez aparece mais, não é? Isso também é normal. Uma pessoa não vai ser jovenzinha para sempre. Bem. Primer aplicado. Ok. Certo. Ele promete dar... dar brilho. Minimizar os pós. A nível de minimizar... minimizar os pós. Eu... não sei. Vamos ver agora com a base. Mas a nível de... De brilho. Acho que sim. Acho que vê-se o brilho na pele. Vou chegar isto um bocadinho para lá. Desculpem. Vamos então à base. Temos a nossa base bastante conhecida. Da Fresh & Fit, que eu gosto imenso. Eu vou pôr ela no pincel. Esqueci-me outra vez de trazer o meu língua de gato para aqui. O primer secou. Eu vou aplicar então a base. Eu pus dois pumps ao todo. Vamos então ver o que é que... Eu já passei por cima da sobrancelha que eu tinha acabado de fazer, mas pronto. Normal, hein? Ok, base. Eu já sei o que eu gosto dela. É uma das minhas bases preferidas do dia a dia. Esta aí também é da Biocura. Aquela do Aldi. Também gosto muito. Em relação à base, está lá o brilho do primer por baixo. Ela também não é muito forte. Por isso, acho que os dois em conjunto funcionam muito bem. Passando então ao corretor, eu vou usar este Cover Stick, que é o único que eu tenho da Essence. Talvez queira experimentar outro tipo de corretor da Essence. Vamos ver. Mas, por agora, é o que eu tenho e é o que dá. Vou aproveitar aqui o pincel da base. Não é o mais perfeito para isto, mas dá. Ok, o corretor é... Eu continuo com a mesma opinião. Ele tem uma cobertura muito leve. E... Não é dos melhores, mas pronto. Estão a ver? Eu daqui ainda vejo perfeitamente a minha... Aqui esta parte muito roxa. Ok. Pronto. Ele não é um corretor que eu gosto, mas pronto. Dá para desenrascar. Vamos então passar o pó. Eu vou usar o Brighten Up. Vamos aqui ao meu pincel da Primark. Eu gosto muito deste pincel. Ele aplica muito bem. Apanha-me demasiado... Demasiado não. Apanha-me o rosto quase todo. E... Bem, eu tenho que pôr aqui um bocadinho corretor. Vou fazer já porcaria. Tenho que pôr aqui um bocadinho corretor nestas barbulhas. Uma... Duas... E três. Pó aplicado. Eu gosto deste pó. Portanto, não tenho opinião diferente do que tive da primeira vez. Vamos passar então ao Bronzing. Que é o Matte Bronzing Powder. Sun Club. Na minha cor é Darker Skin. É o tal que eu não acho assim tão escuro. Eu vou passar aqui um bocadinho do bronzer no nariz. O bronzer não é o melhor para fazer isto. O contorno é melhor. Mas eu não tenho contorno de excesso. Portanto, vai ser mesmo um bronzer. Eu gosto muito deste bronzer. É mesmo um daqueles... Dos meus favoritos. E ele já deu um ar super saúdo à minha pele. Agora vamos então ao blush. Mosaic Blush. Que eu amo este... Este... Blush. Ele é super... Fácil de usar. Ele é muito bonito. Ele tem uma cor meio pêssego. Eu acho ele lindíssimo. Também é um dos meus blushes preferidos. Muito fácil. E então o produto é lindíssimo. Acho ele super fofinho. Eu acho que neste momento os meus blushes preferidos. É este mosaic. E é o... O que eu comprei novo de pérolas. Eu de paleta de olhos. Eu não tenho... No caso, eu não tenho iluminador. Eu vou buscar esta Born Awesome. Que é da primeira paleta que eu tive da Essence. E eu vou usar, se calhar, este aqui. Como iluminador. Esta paleta eu também nunca usei em vídeo. Aliás, eu nunca usei. Nem em vídeo, nem fora de vídeo. Eu nunca usei esta paleta. Eu não sei. Acho que ainda não tive inspiração para usar. Vamos ver então como é que é este iluminador. Eu sei que ela tem iluminador. Tem blush. Mas... Eu até podia ter experimentado este blush. Mas fica para outra ocasião. Vamos então... O nível de iluminador é bom. É muito bonito. É suave. Que é bem. Não é assim tão suave. Ele é bastante vistoso. Não sei se conseguem ver na câmera, mas ele é bastante vistoso. Ou até mais do que eu estava à espera. Mas pronto. Esta paleta. Vamos então guardar. E eu tenho aqui duas para experimentarmos. Ou temos a Salou Paris. Ou temos a Good Days de Sydney. Temos esta. Com estas cores. Não sei se estou muito na inspiração de usar esta hoje. E temos a Salou Paris. Que é nestes tons roxos. Que eu acho que é a que vamos usar hoje. Vamos então fazer daqui qualquer coisinha. O que é que eu tenho? Tenho este. Eu vou usar hoje esta para base. Que é uma cor do tipo malva. Eu vou passar na minha pálpebra. Em toda. Como cor base. Eu gosto sempre de fazer esta pálpebra com uma cor base. Não sei. Vistoso talvez. Mas dá um aspecto mais... Que a pessoa parece que teve mais trabalho. E teve, não é? Na realidade teve. Não vou fazer nada de carregado. Nada de muito diferente. Mas vou experimentar a paleta. Ela é muito bonita. Esta cor é muito bonita. Não sei se mostrei. Eu usei esta. Acho ela lindíssima. Vou usar agora um pouquinho desta. Aqui. Vou pôr aqui também deste lado. Ela é pigmentada. É uma paleta fácil de usar. Tem umas cores muito bonitas. Todas elas combinam entre si. Gosto dela. Vou esfumar um bocadinho. Acho que ficou um bocadinho carregada. Acho que a cor que eu escolhi não foi... É ideal para uma matelhagem básica, não é? Mas isso já faz parte... De... Dos meios. Vamos então... Vou dar só aqui uma limpezazinha. Ok. Eu gosto dela. Vou tentar fazer aqui... Vou esfumar mais um bocadinho aqui para cima. Vamos então escolher uma cor para o centro. Eu para o centro e para o cantinho... Aliás, para o centro eu vou escolher este, que é muito bonito. Acho que é a cor que eu mais gosto nesta paleta toda. E eu vou pôr aqui. Ele é bastante suave. Vou carregar um pouquinho mais. Muito suave. Mas é muito bonito. Ele é mesmo bonito. Este aqui tem os brilhinhos. Muitos giros. Eu vou experimentar este rosinha. Aqui no canto interno. Lindo. Linguinho mesmo. E vou aqui passar um pouquinho em cima. Para dar algum brilho. Acho que esse aqui vai dar um bocadinho. E não se está com brilho. Não nos podemos deixar que não tem brilho. Bem, vou passar aqui... Vou aproveitar. Vou limpar aqui só um piso. Nos calções. E vou passar um pouquinho deste. Deste mais brilhante aqui em baixo. Vou pôr aqui a cor do rosa. Um pouquinho deste. Não recebi tanto. Ok. Feito olhos. Paleta linda. Amei. Amei. A qualidade das sombras. A aplicação. As cores. A paleta não é muito grande. Fácil de segurar. Tem um espelhinho. Tudo positivo. Amei. Estou ansiosa para experimentar a outra. A G-Days. Esta aqui. Ou G-Days. Porque também as cores são muito bonitas. Muito bem. Vamos então aqui. Nossa máscara. Eu tenho a Volume Stylist. 18 horas. Lesson extension. Tem fibras de alongamento. Vamos experimentar. Ok. Este é o pincel dela. Ela é uma máscara mais sequinha. Como eu gosto. Gosto do aplicador. Teremos de descobrir se ela dá para fazer camadas. Mas eu já gostei de uma camada só. Digo-vos já que gostei de usarem uma camada. Não sei se vocês conseguem perceber. Mas ela está... Já tenho aqui o nariz preto. Ah! Jesus. Tenho que dar aqui um jeitinho. Ok. Não sei se conseguem perceber no vídeo. Mas a camada que ela está a dar. A primeira. Eu acho que nem vou aplicar mais. Porque ela é muito boa. Muito, muito boa. Gostei muito. A máscara vai para as minhas preferidas. O que é que nos falta então? O batom. Qual é o batom que eu tenho? Eu tenho este. Que é um Lip Tint. É um Tint Color Hot. Diz que é um produto novo. Ainda não o conheço. É a primeira vez que eu vou experimentar o Lip Tint. Nunca experimentei. Vou sacudir-o só um pouco. Não sei o tipo de produto que é. E vamos lá tentar aplicar. Cheira a pastilha. Ele é muito suavezinho. Desaparece. Eu nunca tinha experimentado nenhum Lip Tint. Não tenho termo de comparação. Mas. Eu acho que o objetivo do Lip Tint é. Dar uma cor aos lábios. Não é bem como um batom. Mas dar uma corzinha aos lábios. E eu acho que. A cor é fiel ao que está aqui na embalagem. A minha cor é. Cor 05. O Lip Tint é uma coisa que eu vou usar no meu dia a dia. Com certeza que sim. Gostei. Ele já desapareceu. Já não sinto nada nos lábios. E eu gostei. Bem. O que é que eu vos posso dizer desta make de hoje? Usei tudo? Sim. Usei tudo. Vou só tirar aquele lápis que eu não usei. Que não precisei. Mas vamos falar então dos produtos. Aqui eu achei de cada um deles. Alguns vocês já sabem a minha opinião. Vamos ver se mantém ou não. Eu reparei que aqui no vídeo. Agora quando eu o parei. Eu reparei que aqui parece que. Aqui ou aqui deste lado parece que eu tenho o olho preto. Mas eu não tenho. É mesmo esta veia que apareceu. E deste lado também está aqui muito vincado. E aí já aproveito para falar que isto é nada. Este cover stick para mim é. Não vale mesmo nada. Ele é muito mau. Pelo menos para a minha pele. Ele é mau. Não gosto mesmo. Acho que é daquelas coisas que eu vou despachar. Não sei. Vamos ver. Bem. Começando então pelas coisas positivas. Primer. Eu gostei dele. Ele deu realmente um glow por baixo da base. Quando eu uso esta base ela fica muito... Às vezes fica muito mate. E gostei de usar ela com o primer com a base. Acho que deu realmente um brilho. E eu gostei disso. Em relação a tapar os poros. Não sei. Eu acho que ele não fez assim tão bom trabalho quanto isso. Tenho que usar mais vezes para dar a minha opinião. Portanto... A nível de brilho sim. A nível de poros ainda não tenho a opinião formada. Mas não deixa de ser uma boa compra. Pelo menos... Por metade das coisas que promete sim. Depois tenho a base. A base vocês sabem que eu gosto dela. É a minha base do dia a dia. É uma base leve. É uma base fácil de usar. Eu gosto muito desta base. Portanto... Continuo a gostar. Depois temos o pó. Este pó é bom. Eu gosto dele. Todas as vezes que eu usei. Eu tenho a mesma... De todas as vezes que eu usei. Eu continuo a ter a mesma opinião. Ele é bom. Ele não aplica cor na minha pele. Ele faz o que tem a fazer. Ele deixa a pele sem aquele brilho... Aquele brilho que às vezes fica da transpiração. Depois temos então o bronzing. Que eu gosto dele. Eu gosto também. Eu gosto do cheiro. A coco. Gosto da tonalidade. Que é o darker skin. Mas ele não é assim tão escuro quanto isso. Gosto muito. Ele é de fácil aplicação. É um produto que não é caro. E é um produto que com certeza vai estar sempre aqui na minha... No meio das minhas maquilhagens. Porque é um produto que eu gosto. Blush. Blush gosto dele. É dos meus blushes preferidos. Este e o tal que eu disse da Douglas. Das pérolas. É um blush muito bonito. A embalagem é fofinha. O desenho do blush é muito giro. E eu gosto muito dele. Fácil aplicação. Não é muito forte. É um blush para o dia a dia. Eu adoro. Depois temos a máscara. A máscara é muito boa. Ela fez um trabalho espetacular. Numa passagem só. Eu continuo só com uma passagem. Eu gostei. Ela é bonita. Ela dá realmente volume. Ela separa bem as pestanas. Sem dar aquele aspecto de aranhoso. Parece que temos um aranhoso nos olhos. Que eu não gosto. Eu gosto dela. É uma máscara muito, muito boa. Gostei. E vai para as minhas preferidas. Depois temos a paleta. Esta paleta. Salve Paris. Que é muito linda. Eu adorei. As cores são todas bonitas. Elas conjugam muito bem. A Tresci. Os brilhos são brilhos mesmo. E são brilhos lindos. E as mattes também são muito boas. Eu adorei esta paleta. Vai para ali para as minhas usadas das preferidas. Mas eu gosto dela. E aconselho. Porque esta coleção tem realmente paletas muito giras. E com certeza eu gostava de comprar as outras duas. Mas vamos ver. Até porque os estouros das outras duas são muito semelhanos. E eu por isso não quis estar a comprar mais. Mas vamos ver. Pode ser que sim. Pode ser que não. Veremos. Plano positivo para a paleta. E por fim temos então o Lip Tint. O Lip Tint. Ele já está nos lábios. Eu gostei. É um produto que eu vou usar no meu dia a dia. Com certeza. Este é na cor 05. Ele é muito fiel ao que está aqui na embalagem. A cor que ficou. Eu gostei. Ele é de fácil aplicação. É bonito. É um produto para o dia a dia. E é um ponto muito positivo para ele. Acho que vou comprar noutras cores. Não sei. Talvez. Mas gostei dele. Aconselho. Sim. Uma corzinha nos lábios do dia a dia. É este produto com certeza. Essence. Bem. Como sempre. Ou como todos os produtos que eu tenho experimentado. Até a data. Ai desculpa. Eu não falei do highlighter. Falta o highlighter. Ok. Highlighter daqui. Eu usei este. Eu gostei. Ele é um pouco forte. Não sei se conseguiria usar no meu dia a dia. Porque eu acho que ele é muito forte. Talvez aqui com o brilho que eu pus deste lado. Mais este. Não gosto tanto de ver. Mas o highlighter é. De qualidade. Mas. Bastante forte para o meu dia a dia. Talvez usasse uma festa. Não sei. Mas. Eu gostei. Da qualidade. Não gostei que fosse muito forte para o dia a dia. Mas. É um produto usável. Com certeza. A minha opinião sobre a Essence. É que eles têm produtos bons. Eles têm alguns. Não são se estão bons. Mas. Maioritariamente. Os produtos de Essence são muito bons. Além de serem muito baratos. Quando há promoções de Essence. É loucura. Eu tenho montes de produtos de Essence. E acho que vou comprar mais. Acho que não tenho a certeza que vou comprar mais. Porque eu gosto muito da marca. Gosto da qualidade dos produtos. Gosto da variedade de produtos que eles têm. E acho que vale bem o preço. E acho que é isto que tenho para vos dizer hoje. Eu gostei da minha maquilhagem completa. Achei que ficou muito bonito. Dona Bubas. Dona Bubas quer aparecer no vídeo. Eu acho que no geral. A maquilhagem ficou muito gira. Eu gostei. Acho que ficou. É uma maquilhagem muito acessível. Acho que ficou. Um preço muito bom. Eu não vos consigo dizer o preço total. Mas vocês forem ver os outros vídeos. Vão ver os pernas lá. E vão ver que é muito barato. Eu tinha feito já um vídeo de maquilhagem com... Tinha feito técnico e Essence. Agora fiz um completo de Essence. Eu uma técnica que não consigo fazer ainda. Porque não tenho os produtos todos. Mas quem sabe mais para a frente eu o farei. Pronto. Foi isto por hoje. Espero que tenham gostado. Espero que da próxima vez que eu estiver deste lado vocês estejam por aí. E por favor não se esqueçam de subscrever ao canal e deixar o vosso like. É muito importante para o nosso crescimento. E deixo-me um beijinho. Até à próxima. Tchau.